Nesse vídeo aqui eu trago pra você um aplicativo que você pode ganhar até 500 reais, isso mesmo. E o melhor que você pode ganhar no Pix, gente, aplicativo 100% gratuito, que é só você baixar no seu celular, começar a usar e começar a lucrar. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico Oficial e também dono do canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. Vamos lá então, gente. A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é instalar o aplicativo, tá? É muito tranquilo, gente, muito simples. Nesse aplicativo aqui você só recebe no Pix, tá? E o máximo que você pode ganhar é até 500 reais, tá, gente? Aqui no canal, todos os dias eu estou mostrando esses aplicativos pra vocês que pagam no Pix, tá? Inclusive, eu vou fazer um saque ao vivo desse app aqui com vocês, nesse vídeo. E aí a gente vai tirar a prova real se realmente está pagando ou não, tá? Então fica comigo até o final. Vamos lá, ó. Vai estar assistindo o meu vídeo, clica no título do vídeo, vai abrir a descrição pra você. E aí você clica no segundo link, ó. E aí você vai lá para o meu blog. Lá no meu blog é onde você vai baixar o aplicativo. Pessoal, olha só que legal. Então aqui vai ter um artigo, né, falando melhor sobre o aplicativo. Não é esse aplicativo aqui, tá? Não é esse artigo. Vai ser um outro. Mas enfim, ó. E aí você clica aqui em Download App e ele já baixa. Fecha o anúncio, né? E ele já vai baixar o aplicativo. Eu vou mostrar pra vocês, então, como ele é muito legalzinho, ó. Já estou dentro dele. Ó, clica aqui em Retirada, tá? E eu vou te mostrar. Gente, quando você começar, ó, é aquele mesmo sistema. Aqui ele tá mostrando um tutorialzinho pra mim, mas eu vou fechar, ó. Você já consegue coletar 5 centavos. Gente do céu, pessoal, tem muito aplicativo desse, tá? Prometendo 5 centavos. Então, tipo, você cria a sua conta no aplicativo, né? Ou melhor dizendo, você baixa o aplicativo, cria a sua conta, entra e já ganha ali 5 centavos. 10 centavos. Pessoal, tem mais de 100, eu já mostrei, cara, eu acho que mais de 50 aplicativos que você baixa e ganha dinheiro. Se você juntar todos, você consegue fazer ali uns 50 reais. Só com aplicativos que você baixa e pega ali do cadastro, realmente. Então, aqui, ele já vai pedir o e-mail do PagSeguro. Eu vou colocar aqui. Tá censurado pra você, mas é o seu e-mail, tá, gente? Não tem segredo nenhum, tá? É o seu e-mail aí que você criou na sua conta do PagSeguro. Clica aqui em pronto, retirar. E aí o dinheiro já vai estar na minha conta. Eu vou pedir pro editor colocar aí, tá? Cai na hora, tá, gente? Então, editor, depois desse anúncio aqui, inclusive, fica aparecendo um monte de anúncio, é normal, tá? Pode colocar aí a prova de pagamento de 5 centavos aí que acabou de cair com esse aplicativo, tá, gente? Olha só, pessoal. E pronto, o dinheiro já caiu na minha conta, tá? Você pode sacar aqui, pessoal, 50 reais. Você pode sacar 2 centavos também, 5 centavos, 50 reais, 125 reais, 350 e até 500 reais, tá? Não é que você vai ganhar 500 reais no dia, mas, tipo, você pode ganhar até 500 reais. E o legal também é que você consegue sacar uma vez só, tá? Igual eu falo pra vocês, né? Ganho por dia. Você saca ali por dia, tá, gente? Então, saca até 500 reais no dia, entendeu? Ó, vamos lá, então. Como funciona o joguinho? Aqui no canhão, ele vai dar uma cor. E é só você mirar na bolinha, na cor da bolinha, e fazer um strike station. Basicamente isso, ó. Tipo um mini boliche, entendeu? E, pessoal, é muito interessante porque, assim, cara, igual eu falo pra vocês, você vai estar jogando aqui, é um negocinho que você não vai ficar rico, tá? Isso é fato, gente. Você não vai, assim, ficar milionário e tudo mais. Mas você vai conseguir, sim, ganhar dinheiro. Se você jogar aqui com constância, você pode, sim, sacar ali até 500 reais, tá? Ó, clique no baú do tesouro. Quando você clica, é muito importante, toda vez que você estiver jogando, você clica nos baús e vai aparecer diamantes pra você. Inclusive, agora tá aparecendo o anúncio de uma amiga minha, tá? Editor, se você quiser, pode até deixar o anúncio aí sem censurar, tá? Porque é assim, gente. O pessoal tá usando a nossa imagem, ó. Essa daqui é uma conhecida minha que é youtuber também. E eles estão usando a imagem dela sem autorização dela. Imagem minha sem autorização. Então, quando aparecer assim, anúncio desse jeito, nem entra, tá, gente? Aplicativo fraudulento, cara. Os caras estão usando imagens da gente aqui do Brasil, tá? Pra se autopromover. É complicado, tá, gente? Então toma cuidado, beleza? Por isso que eu falo pra vocês, se inscreve aqui no canal. Se inscrevendo no canal, eu vou estar todos os dias aqui mostrando pra você todos os aplicativos que pagam, tá? Aqui eu só mostro o aplicativo que paga, gente. Olha só que legal. Então agora eu vou terminar aqui o vermelho. Pronto. Aí, às vezes, ele vai aparecer essas máquinas caça-níqueis, né? Então você clica aqui, vai girar, vai aparecer um anúncio, tá? É sempre assim, gente. Jogou, atingiu um determinado level, subiu de nível ou algo do tipo, aparece um anúncio pra você. Você resgata os diamantes, os seus pontos, através desses anúncios, tá? Então esse anúncio tá censurado, mas é um anúncio ali de 30 segundos no máximo. Aí você vai conseguir ganhar dinheiro, tá? E se você está gostando, clica no gostei e se inscreve no canal pra você receber vídeos novos todos os dias. Ó, vou fechar esse anúncio, ó, calma aí, aqui, ó. Deixa eu esperar fechar ali, ó, 4, 5 segundos, ó, 3 segundos. São anúncios chatos, gente, mas faz parte, tá? Ó, vamos esperar, ele é um pouquinho demorado. Aí, ó, fechou, ó, tá? Vai rolar aqui a máquina pra gente, ó. Ó, caiu 3 uvinhas e, vamos ver, ganhei ali uma pontuação, ó. Subi de nível, agora eu vou pro próximo nível, tá? É um joguinho, pessoal. Isso aqui é legal, por exemplo, você tá no tédio, ó, olha só isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Outra coisa, gente, com o aplicativo aqui, ele tá louco, ele tá me mostrando um monte de tutorial, mas eu quero ir com calma aqui pra mostrar pra vocês, ó. Deixa eu fechar, ó. Vamos lá, tá vendo que eu tô ali em cima, ó, diamantes, 2.57 reais, ó. Então, se eu clicar ali, ele já vai mostrar pra mim o tanto que eu tenho em diamantes que valem dinheiro, ó. Tá? Aqui, toma cuidado, gente. Aqui, ele usa aplicativo, eu não sei por que eles fazem isso, tá? Eu acho que é pra achar que você tá ganhando mais. Só que toma cuidado, ó. Ali tá 2.57 reais, mas não é reais, é diamantes, ó. Clica aqui na carteira, ele vai mostrar pra mim, eu tenho 2.57 diamantes que vale 2 centavos de reais. Entendeu, gente? Então, é isso daí, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Vou clicar no verdinho. Beleza? Mais uma vez, subindo nível, eu vou clicar no anúncio e vai aparecer diamantes. Eu coleto os diamantes, tá? Basicamente isso, ó. Outra coisa, vai ter esses presentinhos aparecendo na sua tela. Você viu que apareceu um presentinho? Se você clicar nele, roda um anúncio e você ganha diamantes. E aqui do lado tem um baúzinho também, que você pode clicar, assistir anúncio e ganhar diamantes. Aqui nesses três bonequinhos, gente, do lado direito, é onde você convida amigos. Cara, dá pra ganhar uma boa grana convidando os amigos, tá, gente? Clica aqui em copiar e envia pros amigos, tá? Bem legal, né? Ó, vou continuar aqui jogando pra mostrar pra vocês, ó. Vou assistir mais um anúncio, ó. Tá bem tranquilo, tá, gente? Eu vou esperar terminar aqui esse anúncio. E aí, são 20 segundos de anúncio, né? E aí eu vou pra vocês pra mostrar pra você o segredo do saque. Tem um segredo nesses aplicativos aqui pra você poder sacar o dinheiro, tá? Então eu vou mostrar pra você. Olha lá, gente, ganhei dois diamantes, ó. Clica aqui em coletar. Agora se eu clicar aqui na carteira, ó, já subiu um pouco, ó. Agora eu posso sacar 4 centavos, ó. Tô quase com 5 centavos. Então é rápido. Logo, logo vocês batem ali 50 reais, 125 ou até mesmo 500. Agora tem um truquezinho. Quando você for sacar o seu dinheiro, o que que acontece? Digamos que eu tenho 4 centavos, ó. Então eu clico aqui em 2 centavos, tá? Eu tenho que verificar. Então todos os dias você tem que vir aqui e clicar em verificar. Senão não adianta de nada você ter ali 1 milhão de diamantes e conseguir sacar 500 reais. Mas se você não verificar durante 20 dias, ó. Então você tem que ficar verificando. Então eu clico aqui em verificar, ó. Vai prestar um anúncio pra mim. E é basicamente isso. Então todos os dias você tem que verificar, gente. Senão você não recebe, tá? Senão o aplicativo não vai te pagar. É muito importante você prestar atenção nesses apps, tá? E se porventura você tá assistindo esse vídeo e não gostou desse aplicativo ou algo do gênero, fica sossegado. Porque aqui no canal tem diversos aplicativos, diversas maneiras aí pra você conseguir lucrar, tá? Então vou esperar acabar esse anúncio e eu vou mostrar pra você. Eu já verifiquei, tá? Então agora que eu verifiquei, eu já consigo sacar o dinheiro. Outra coisa, só dá pra sacar no Pix do PagBank, tá? Você não consegue sacar pra outros bancos. Mas é muito tranquilo o PagBank, gente. Se inscreve em uma conta no PagBank, é sossegado. É um banco digital também, tá? E aí você cria e já consegue sacar na hora. É super sossegado, tá? Ó, 2 ali centavos eu já posso retirar. Vamos clicar aqui em coletar, ó. Vamos ver? Ó, clica aqui em retirada e pronto. Agora é só esperar. Ó, beleza, aguarde o pagamento. Agora eu vou esperar aí o editor aí colocar as duas provas de pagamento pra nós, tá? Basicamente isso. Lembrando que o download do aplicativo vai estar na descrição. Se você gostou, clica no gostei e se inscreve no canal. E eu te espero no próximo vídeo.